PUSA 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 Vai levar a puça Ah Um dia, conheci a Mia Ela usou uma pauta, não sei o que fazia Merda, deixei tudo, estou por salvar o cu E aquelas mamas, fechava o que era de silicone Era o final do lar de silicone Merda, ela cheira mal Não sei o que fiz, mas não foi por mal Ah, lá, lá, vaca do caralho Mas diz que você pode matar? Não Vamos lá Vamos, vamos, vamos lá Uh, ma, ma, ma Ou, ou, vamos lá Uh, ma Sai Vamos lá Uh, ma Bem, bem, vamos lá Matar Tu, vais-te a lixar Porque os monigas vão se expor em espigas de milho Vais ver, não é teu carinho Sim, Mia Mas se quejas melhor Não tu haja pior Sim Tu mesma Me fizeste a clarisma Aqui vão-me a cima Sem minhar Porque eles vão terminar em ar Sim Vamos lá Começar Tu queres rapar Então vai rapar Pelos anos começar Pode estar a fazer edição Mas isto é para ti, meu cabrão Uh, 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 uh Vai tomar Oh, eu não tenho Não tenho tempo Para te aturar Queres te escutar? Não Tu és fraco Nem pão E o chico vem Não foi? Porque tu és feio É feio É feio Canta com teu irmão Não tem nem flex Não tem nem Nós vamos fazer Te escutar Na boca e de frente Oh, esta merda Para fazer pedra Estou com uma pedra Anda, traz outra que fez Estou com a moto e nada vejo Seu caranguejo Vai, ele com a WL até o luar Vê luar Manda tudo pelo chat Me tem castigar Aquilo que faz andar Me pensar O que podes esperar Meu amigo, anda, para lhe dar o balco, já não paro Amado, sou lady, anda cagada Agora, meu amigo, para lhe falar E anda, pu pu, ma, 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 ma Oh, yeah Que bruxa Uh, 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 uh Oh, yeah Que bruxa Oh, oh, vamos lá, pu, ma Oh, oh, vamos lá, pu, ma, ma, ma Oh, vamos lá, pu, ma Vamos, vamos, vamos lá, puto ma Bem, bem, vamo lá, rumar Uh, vamo lá, rumar Já tá bem, bem, vamo lá, metade Uh, que bruxa Yeah, two, man